Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal mais um review para mostrar produtos cada vez mais massa para vocês. No review de hoje nós vamos ver um produto muito massa para quem trabalha com eletrônica ou várias áreas da ciência. Vocês já vão entender do que eu estou falando. Olha só esse microscópio que aumenta 600 vezes e é Full HD. Ele tem aqui, deixa eu achar, uma lentezinha, um regulador de foco por aqui, aqui e uma tela galera. Também tem uma ventosa para você colocar nos lugares, tem um ajuste aqui e tudo mais. É muito massa, está interessado? Bora ver esse projeto então. A gente pode usar isso em várias áreas da ciência, não é verdade? Em qualquer área, né? Qualquer área. Você precisa ampliar alguma coisa e na eletrônica é muito útil para a componente. Então bora conferir as imagens que ficaram show de bola. E só lembrando que se você quiser adquirir esse produto tem um link aqui na descrição, está barato para caramba. Então galera, está aqui a caixa do nosso microscópio digital com display LCD. Olha que legal que ele vem. Vamos abrir aqui agora. Ah, bom, antes vamos dar uma olhada aqui, né? Ele tem um display de 4.3 polegadas, de 3.6 megapixels. Ele tem qualidade HD, realmente tem uma alta velocidade e um tempo de resposta muito bom. Que dá para você manipular as coisas, soldar, por exemplo, enquanto vê. Não fica aquele atraso na tela que te confunde. Tem uma bateria que realmente dura aí 6 horas de trabalho, tá bom? Essa é a caixa dele, tem várias linguagens. E bora ver o que que vem. Já abrindo aqui temos o manualzinho, temos o microscópio, temos o suporte, temos o carregador, temos o cabo USB. Tudo bonitinho para você carregar. Aqui está o nosso microscópio. Aqui do lado ele tem uma entrada USB, uma entrada para cartão SD. Não vem junto, eu coloquei um de 4GB, baratinho. E aqui o controle da intensidade desse LED. Olha aqui que legal onde ele tem a câmera, né? Esse suporte aqui, ele encaixa aqui atrás, então basicamente é só pôr e, ó, travar. Pronto, travou. E aqui vem uma ventosa com uma super cola, ó. Nossa, tem uma super cola que gruda. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Vou colocar o dedo aqui, ó. Muito boa. Ele já tem bateria já, então bora dar uma olhadinha no que dá para a gente ver. Carregador é simples, né, meu cabo USB, não tem segredo. Que conecta aqui, hein. Ele já tem uma ventosa muito potente, galera, mas ventosa não pega na madeira, minha bancada de madeira. Então, vocês compram um pedaço de acrílico, não precisa ser dessa grossura. E vamos colocar ele assim, ó. Ele tem uma regulagem bem massa, ele dobra aqui no meio. E também, ele, você solta aqui e ele gira para qualquer lado, ó. Você aperta. Então, eu vou colocar ele aqui. Beleza. Assim ficou legal, daí eu coloco as coisas aqui embaixo para a gente ver. Vamos ligar ele, aperta no botão de ligar aqui uma vez. E ele já liga o LED ali embaixo. Muito legal, muito legal mesmo. Aqui a gente tem a regulagem do foco, né. Só que tem uma distância mínima, né, galera. Uma distância mínima e máxima. Então, eu vou tentar pegar o foco aqui, ó. Olha só. Já peguei o foco do MDF. Muito massa. 600 vezes de zoom. Ele tem um menu na qual você pode acessar para chegar nas configurações. Então, nós temos aqui resolução. Vamos passar para o lado. Data. Detector de movimento para começar a gravar quando começa o movimento na tela. Tem outras opções aqui do lado. Nessas configurações nós temos como formatar. Acertar a linguagem. Tem várias. O Auto Power. As fotos tiradas. Resetar o sistema. A frequência. Tem 60 e 50 Hz. O tempo. A hora, né, dele. Nós temos um vídeo também. Para rodar. Questões de ajuste do monitor. Então, aqui, galera. Está mostrando o MDF. Eu vou gravar um vídeo. Está no modo de vídeo. Vou apertar OK. Ele já começa a piscar que está gravando. E olha que legal. Vou pegar uma plaquinha que tem resistores SMD e vou pôr aqui na frente. Vou tentar achar um resistor SMD. Olha já o tamanho dele, né. Então, eu vou posicionar aqui e já vou mexendo o foco. Olha que loucura. Você está vendo o resistor SMD ali. Ampliação para caramba, né, galera. E eu vou pôr esse vídeo gravado por ele. Depois a gente pega no cartão SD e eu vou reproduzir o vídeo dele. Na verdade, isso aqui é um diodo, né, galera. Falei errado. Olha, um capacitor cerâmico. Olha que massa. É óbvio que é um diodo. Olha as trilhas. Dá para conferir toda a solda. Vamos ver o que mais a gente acha. Deixa eu tentar pegar um resistor SMD. Aqui o resistor. Não confunde com o diodo, mano. Pelo amor de Deus. Então, está aqui, ó. Resistor. Massa para caramba. Olha o tamanho que ele aumenta. Então, para parar o vídeo. Ok de novo. Parou o vídeo. Agora eu vou clicar em Mode e vou tirar umas fotos aí. Então, está no modo foto. Mudou a camerazinha. Vou apertar OK. Espera aí. Manda mais para trás. Sem tremer, né. Vamos ver se vai sair tremida a foto. Saiu boa. Saiu boa. Olha só. Vamos ver se essa é a foto, né. Talvez seja só a imagem dele. Aí, tirou. Vamos clicar aqui em Mode. Vai mudar. Aí, essa é a foto que eu tirei. Aí você vai passando aqui para o lado. Tem a foto, a foto e o vídeo. Dá, você pressiona OK para dar Play. Vamos lá o vídeo passando. Massa demais, né, galera. Então, eu sei que a imagem da câmera fica um pouco ruim de ver. Então, eu vou mostrar algumas fotos e vídeos feitos com eles aí para vocês darem uma olhada. Então, é isso aí, galera. Se gostaram, clique em gostei, compartilhe esse vídeo. E até o próximo vídeo com mais um Projeto Super Louco. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto